Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui, poxa, meus lobinhos, muito obrigado aí pela sua companhia, muito obrigado pelos seus comentários que eu fico vendo todos aqui, pelos seus likes, e se você já chegou até aqui, poxa, tá conhecendo agora esse espaço, me dá uma força também, faz a inscrição no canal, ativa esse sininho aqui, e eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Vamos lá, gente, olha só. Não rolou, terminou sem acordo a tratativa de conciliação na justiça entre o DJ Malboro e a cantora Ludmilla. A justiça da primeira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, gente, aguardava os dois cara a cara, tete a tete, pra resolver a confusão, mas os dois enviaram seus advogados e não compareceram. Durante a audiência, os dois lados que representavam os artistas também não chegaram a nenhum acordo, razão pela qual a justiça determinou uma nova tentativa de conciliação, gente, e dessa vez com os dois artistas presencialmente, marcada pra janeiro aí do próximo ano, 2024. O DJ Malboro pede no processo uma indenização por direito de imagem. A música-alvo da ação é Vem Amor. O músico alega que Ludmilla teria plagiado seu trecho, né, sua música chamada Essa é a Minha Tara, que teria sido feita em parceria com o MC's Quebra Tudo e Vanessa. Malboro alega no processo, gente, que enviou uma notificação pra Ludmilla, alertando sobre o uso indevido da canção, entretanto não teve aí qualquer tipo de retorno. Esse processo pede que Ludmilla apresente a planilha e todos os documentos necessários às comprovações dos faturamentos da canção pra que um cálculo possa ser feito aí em juízo. A audiência de conciliação que aconteceu no último dia 28 de novembro, gente, havia sido requisitada pelo próprio corpo jurídico aí da Ludmilla e aceita pela parte que representa o DJ Malboro. Nesse encontro, Ludmilla seria questionada pela justiça se pretendia apresentar alguma proposta de acordo a respeito da acusação feita pelo Malboro ou não. Caso os dois artistas se entendam durante essa segunda tentativa de conciliação, dessa vez cara a cara, o acordo seria homologado e o processo caminharia para o arquivamento. Mas, caso a cantora não consiga chegar a nenhum acordo com o DJ Malboro, esse processo começa a partir de janeiro a ser analisado pra ser julgado mesmo pela justiça. E eu, claro, vou ficar acompanhando tudo, já vi que depois que eu comecei a falar a Ludmilla pediu pra colocar em segredo de justiça, mas a gente sempre consegue acesso e eu continuo atualizando o público aqui com isso, tá bom? Um beijo grande, vida boa e leve aí pra todo mundo e não esquece de fazer a inscrição e me ajudar ativando esse sininho aqui. Um beijão!